260 alunos do sexto ao nono ano da Escola Estadual José Marceliano da Costa Júnior em Limeira participaram da culminância das disciplinas eletivas na manhã da última quinta-feira. O evento marcou o encerramento do ano com as apresentações dos projetos desenvolvidos pelos estudantes em 2021. Entre os projetos apresentados estão a inauguração de um relógio de sol, apresentações artísticas como dança e canto coral, a publicação de um jornal e o lançamento de um livro escrito pelos próprios alunos, resultado de um trabalho desenvolvido com foco em incentivar o protagonismo dos alunos. Nas disciplinas eletivas, o estudante tem a opção de escolher participar de projetos com os quais ele se identifica. Para isso, no começo do ano, eles elaboram um projeto de vida, apontando o que eles querem ser no futuro. Com base nesses projetos, a escola propõe aos estudantes aulas que abordam habilidades voltadas para as profissões escolhidas que culminam nos trabalhos apresentados no final do ano. A gente vê bons resultados, a gente vê que eles estão satisfeitos e também culmina para que eles sejam assim, estarem prontos para a sociedade, com todas as habilidades trabalhadas. Eles gostam dessa disciplina e eles ficam assim realizados para ver uma festa nesse porte que está sendo hoje a nossa culminância 2021. A professora de língua portuguesa, Ana Paula, coordenou a elaboração do jornal e colaborou na produção do livro. Ela conta que a disciplina é sempre bem recebida pelos estudantes que se dedicam para apresentar um trabalho de excelência. Como professora de língua portuguesa, a gente sempre sente a necessidade de trabalhar a competência leitora e escritora dos alunos. No mundo que nós vivemos, eles precisam saber ler bem e escrever bem. E a gente sabe que há sempre uma forma de aprimorar isso. E a gente fez isso com a questão do livro, que foi um ponto-chave para a gente melhorar essa competência. A gente sugeriu aos alunos, fez a proposta para que eles escrevessem os textos, cada turma escreveu dentro de um gênero textual. E aí eles soltaram a imaginação e a criatividade e surpreendeu a todos nós. Realmente foi muito gratificante ver o produto final. É muito satisfatório, porque todo professor espera que o teu trabalho dê bons frutos. E a gente vê esse trabalho fazendo tanto sucesso, a gente percebe que realmente a gente caminhou no caminho que deveria caminhar. Deu as oportunidades possíveis e imagináveis e a gente conseguiu sucesso em tudo. O que desperta o interesse dos alunos nesta disciplina é justamente a oportunidade de ter contato com algo que eles se identificam. O que pode servir de norte para a escolha da carreira no futuro. Maria Eduarda, por exemplo, tinha curiosidade sobre o jornalismo. Na eletiva descobriu que não quer seguir a carreira, mas confessa que a experiência vai agregar conhecimento para o seu futuro. Eu achei muito legal a ideia de criar um jornal do produto final e eu achei uma eletiva muito dinâmica, com muito auxílio do protagonismo dos alunos. Eu imagino, eu gostaria de fazer medicina. Então, talvez até auxilie um pouco aqui a eletiva. Já a Eloá, que sempre teve afinidade com as artes, se apaixonou ainda mais ao participar da decoração da escola e da produção do livro. A eletiva no colorido, ela influenciou muito no embelezamento da escola. Então, a gente estava sempre na dinâmica ali de participar dos cartazes, do embelezamento. Então, eu falei, eu quero participar disso, eu quero ser dinâmica, eu quero enfeitar a escola e foi muito legal. É uma parte de decoração, de design, de artes, eu sempre me identifico. E a Luana, que quer ser perita criminal, viu um novo horizonte se abrir ao participar da produção de um comic dublagem. Foi muito legal esse seu protagonismo. De primeira eu fiquei meio, nossa, fazer tudo isso, mas eu fiz todos os origamis, fiz com muito carinho. Foi muito legal, foi muito divertido isso. Eu fiz o vídeo também e eu queria muito que o meu projeto de vida tenha a ver com esse negócio de editar vídeo, porque eu gosto muito de editar vídeo. Foi muito legal, teve que mudar bastante coisa no vídeo. E a professora teve muito esse contato comigo para me ajudar a editar o vídeo, sempre olhando daquele jeito, para ver todos os erros, consertando. Foi muito legal. Ela e os outros alunos ainda tem tempo para decidir qual caminho vão seguir. E nesta jornada de conhecimento, com o auxílio da escola, eles seguem se tornando protagonistas das suas próprias histórias. E assim ficou Castle Fe possui o nosso site no WCEC. E aí E aí E aí Obrigado.